Viver uma dúvida eterna é a pior coisa que tem. E as dúvidas, elas têm os três tempos, né? Você pode pensar assim, puxa, será que eu poderia ter feito justamente no passado? É isso. Um beijo no seu coração, Marcelo, sua equipe, todos. Agradeço muito por participar desse novo mundo aqui. Agradeço. Todo dia a gente faz milhões de escolhas e é um fator primordial, né? Pra gente, pra nossa evolução. Eu tô aqui porque eu acho que é um momento de mudança e eu queria entender um pouco melhor como é que é esse processo de mudança de uma forma mais profunda. Ah, eu saio daqui realizada, porque é uma experiência única. É uma experiência única que, assim, me transforma a minha vida e pra melhor. O Escolhas é um projeto que me deixa muito feliz, porque ele tem a essência do meu trabalho. Ele é um projeto que visa ensinar as pessoas a aproveitarem o instante presente da vida. Escolher significa observar que a vida é oportunidade. E que ainda que tenhamos feito escolhas erradas no passado, tá tudo certo. A gente tem que saber se perdoar, compreender, de fato, os erros como parte de um processo de aprendizado. Tem muita gente que fala assim, olha, é errando que se aprende. Eu não penso assim. Eu acho que é errando e acertando e calibrando esses dois lados. Então, nós não devemos dar importância excessiva nem aos erros nem aos acertos, sem vaidade. Então, o projeto Escolhas visa ajudar as pessoas numa grande imersão de um dia, colocar todo mundo no eixo da autorealização, do amor próprio, de olhar a vida como grata. A vida é graça. É oportunidade de sermos felizes e repartirmos e partilharmos essa felicidade nos dias. É oportunidade de sermos felizes e partilharmos essa felicidade nos dias.